controlar tudo, tudo, quer ter o controle de tudo para que as pessoas não questionem mais, porque as pessoas começaram a questionar e eles começaram a temer os seus cargos, né? O povo não sabe o poder que tem, mas eles sabem e eles conhecem as histórias, né? Quando o povo se revoltou, quando o povo foi para cima desse pessoal aí que gosta de ficar no comando, o poder é algo surreal, né? Quando a pessoa tem o poder é loucura, né? Você vê uma criança com poder sobre as outras crianças, olha o estrago que uma criança consegue fazer, imagina uma pessoa adulta, né? Então eles vão fazer o possível para acabar com as redes sociais e deixar o povo sem nenhuma informação, a informação vai ser aquilo que eles querem que seja, Vamos supor, você está desempregado, só que aí na TV, na onde eles vão pagar para existir a informação, vai falar, olha, o emprego está bombando no país, está indo de vento em polpa, você procura ali, procura aqui, procura ali, procura aqui e você não vai achar um emprego, porque não tem, só que lá vai estar falando que tem. Aí você vai se sentir um merda, um lixo, porque só você não consegue arrumar, está todo mundo bem, as coisas estão indo muito boas, só o mercado que você comprar que vai estar caro, os outros vai estar a mil maravilhas, o preço das coisas, né? É assim que vai acontecer, não vai ter notícia ruim, não vai ter a informação verdadeira como a gente tem. É por isso que eles tanto querem ter o controle das redes sociais, para que as pessoas não questionem, não corram atrás da verdade, não vão em busca do que realmente está acontecendo, não querem ficar viajando para lá e para cá sem ninguém questionar ele. Eles querem andar nas ruas como se fossem deuses, olha, o poderoso, o supremo, mestre, né? Que faz, deixa eu ver, ele traz o pão a nós, né? Aquela cartelinha de ovo igual dá lá naquele país, né? Uma raçãozinha, que ração ela incha, né? Como um pouquinho ela incha, aquele pastel de soja que ele falou, bife de soja, né? Seu pastel de caju, bife de soja. E o arroz hoje, em alguns lugares, já está a R$65,00 aqui em Mato Grosso. Tem lugares aqui em Mato Grosso que o arroz está a R$65,00. É só fazer o L que passa, de reza a lenda, né? Que você chega lá no mercado, faz o L e ele te dá o desconto. Mas está assim, quem não fazer o L não vai ganhar o desconto. Mas tem lugares que está. Eu paguei R$85,00 no quilo da picanha aqui em Mato Grosso, R$85,00. Falou que ia baixar. Aí vai pegar o cara que mora lá no estado que as coisas são mais barato. Eu acho que é o Nordeste, né? Não sei se o Nordeste as coisas são mais baratas devido ao custo de vida. Cada estado tem um custo de vida meio que diferente. Eu acho que o Nordeste deve ser um estado mais barato. Porque lá, né? Isso aqui é escasso. Aí ele vai lá e olha. Ah, aqui está tanto. Mas você vai pegar nos principais estados. Não está. Nos principais estados o negócio está caro. Só que lá onde ele mora, o estado que ele mora, vamos supor, está R$50,00. Só que ele ganha metade do que a gente ganha aqui. Então não está R$50,00. Não está. Está o mesmo valor. É isso que as pessoas não entendem. Ah, aqui está tanto. Ali está tanto. Mas, lógico, você ganha um valor inferior ao estado que está mais caro. Então vai apenas equivaler a isso. Só que a Petelândia aí não consegue compreender, né?